E aí galera, beleza? Então dessa vez eu tô trazendo pra vocês um unboxing de uns produtos que eu comprei da WCT Fitness, né? E eu comprei dumbbells, esses dumbbells ajustáveis, né? E é muito bom aí pra treinar, acho que muita gente já deve ter visto já, e no site da WCT Fitness achei ele muito em conta, né? E eu acabei comprando da WCT Fitness por já outras vezes eu ter adquirido o produto deles, né? E todas as vezes nunca tive problema, inclusive essa vez queria deixar aí meus parabéns pra empresa, pois eu realizei o pagamento do boleto no domingo de noite E hoje já, hoje agora às 17h30, acabei de receber meus produtos e tô fazendo aí esse unboxing pra vocês, né? Primeiramente eu quero mostrar aí pra vocês, como eu já mostrei anteriormente, um eu já tirei da caixa aqui já, pra ficar mais fácil pra mostrar, né? E o outro tá aqui certinho como ele veio, né? Só tirei os plásticos de cima Então esse daqui, ó, esse aqui é o produto, né? O dumbbell Ele, muita gente já deve ter visto como funciona, né? Ele tem uma regulagem aqui, ó Ele vai até 24kg, tá? Você coloca aqui, ó, eu vou colocar aqui um pezinho leve, só pra mostrar pra vocês Vou colocar aqui, ó, 3,5kg e do outro lado a mesma coisa, 3,5kg Automaticamente quando eu puxo o produto daqui, ó, quando eu puxo o halter, né? O dumbbell, no caso Ele vai vir só os 3,5kg de cada lado, conforme eu peguei, né? Uma coisa que é muito interessante disso daqui, ele tem uma trava de segurança Ele não cai por nada esse peso daqui E uma facilidade dele, né? Que... vamos dizer que agora eu fosse querer colocar, por exemplo, 20kg aqui Olha a trabalheira que eu ia ter pra tirar a anilha, coloca a presilha, tira de um lado e coloca do outro Olha que eficiência, eu vou colocar aqui 10kg, por exemplo Ó, coloquei 10, coloquei 10, quando eu puxar aqui vai vir uns 10kg só Pode ver que ele fica totalmente travado, ele não sai, ó Não tem risco de cair, não tem nada, ó Trava completamente os pesos ali, né? Isso é muito bacana também, essa trava de segurança, né? E quando eu comprei eu fiquei com um pouquinho de receio disso Porque pensei que poderia não travar, mas ele trava muito bem, trava muito bem E aqui tá o outro dumbbell, né? Só pra vocês verem como ele vem na caixa, né? Vem tudo certo aqui, ó Todo lacradinho, vem com isopor embaixo pra não estragar o produto Vem tudo encaixotado certo E aqui ele vem também com um manualzinho de montagem, né, galera? Como já é de costume dos produtos aí do WCT Fitness Vem com um manual aqui ensinando como treinar, quantos quilos ele consegue ter ali, etc, tá? E galera, o outro produto que eu comprei foi esse kit É uma maleta que ela vem em anilhas, vem em barra, barrinha pequena, né? Você pode colocar o peso ali, é semelhante a esses dumbbells aqui Só que ele é manual, né? Não tem essa facilidade ali Só que é um produto muito bom, não oxida, né? Pode bater, coisa que não vai enferrujar E aí muita gente pode falar Meu, o cara tá gastando tanto dinheiro com coisa desnecessária Mas imagina se você estivesse pagando aí aqui na cidade a R$90, R$100 a mensalidade de uma academia, né? Olha quanto que eu já teria economizado nesse ano que eu tô sem ir pra academia Só treinando na estação, né? Dava pra comprar esse daqui tudo e um pouco mais, né? E fora que você tem a facilidade de treinar em casa Você tem tudo ali E nem agora, final de ano, que a academia está fechada Que não tem onde treinar Pode fazer em casa, não precisa se preocupar com isso Nem feriado, etc, né? Tá mostrando aqui pra vocês agora esse kit, né? Mostrando ele por completo aqui Aqui eu já tirei os plásticos, tá pessoal? Só pra deixar claro pra vocês Ele vem tudo plastificado, tudo certinho Pra não... Pra não ocasionar nada que venha destruir o produto de vocês, né? Então aqui só pra me mostrar pra vocês Olha a quantidade de coisas que vem aqui dentro Esse aqui são anilhas de um quilo, tá? Anilhas de 500 gramas aqui, ó Meio quilo, né? E vem com duas barras Totalmente essas barras Elas não oxidam, tá? Tu pode bater nela Pode fazer o que quiser que ela não vai oxidar Aqui as presilhas Uma forma muito bacana Ela vem com uma rosca ali Você pode colocar Ele prende totalmente o peso Então isso aí, pessoal Esse aqui foi mais um produto Deixa eu pegar Que tem mais algumas coisas ali Deixa eu deixar aqui 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 Galera, outro produto que eu comprei Foi essa... É Dordim o nome Que... Você coloca... Ela pode colocar na porta da sua casa E ela fica... Igual uma... Idêntica a uma barra fixa pra treinar, né? Galera, esses aqui São os produtos que vem nesse... Nesse kit, olha Ele depois de montado Agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas mais pra frente Eu vou estar fazendo um vídeo aí Com todos esses produtos aqui Mas o final dele é esse aqui, ó Você coloca ele na porta Coloca certinho ali Tem a barra mais aberta Tem a barra fechada Bem... Bem completo mesmo, pessoal Esse aqui é o outro suporte, né? Que... Pra colocar na porta, né? Na porta Na parede Aqui, ó Aqui estão as barras, ó Aqui é a mesma coisa, né, galera? Você consegue fazer nele aí a barra fixa A puxada fechada Aí vai da sua imaginação, né? Produto também muito bacana, ó Todo emborrachado Todo certinho, ó Muito show Muito show Muito show Aqui pra caramba, cara Aqui é a outra parte aqui, ó Essa barra aqui Onde vai diretamente na porta, né? Você posiciona ali Regula ela certinho aqui, ó Deixa no tamanho da porta De forma que fique bem pressionada Pra não acontecer nenhum acidente E aí... Manda a bala Isso aqui é igual a uma barra fixa, né? Você pode colocar ali Lembrando que é um exercício Que recruta muito os músculos Da parte da dorsal, né?